Agora querem me deixar mais feliz ainda do que meu nome já diz? É só vocês encerrarem cantando comigo assim, ó, só quem souber Morena Tropicana, eu quero teu sabor, eu quero vibião Morena Tropicana, eu quero teu sabor, vibião Morena Tropicana, eu quero teu sabor, tá lindo Morena Tropicana, eu quero teu sabor, diz aí Na manga rosa, eu quero gosto, velão maduro, sapo de joar Já bote cama, teu olhar macu, vejo o traboço e o cucajar Fela e macia, recorre de caju, saliva doce, doce, membro de um suco Linda Morena, fica de vestibora, na caldo de canapaiana Vem me descartar, vim da morena, fica de vestibora, na caldo de canapaiana Eu vou me descartar, morena Tropicana, eu quero teu sabor Morena Tropicana, é vocês, teu sabor, vai! Junior! Morena Tropicana, eu quero teu sabor, vai! Morena Tropicana, eu quero teu sabor, vai! Morena Tropicana, eu quero teu sabor, vai! Morena Tropicana Tchau! Obrigado! Muito bom estar aqui com vocês Paz, luz, felicidade Vamos lá! Vivo o forró! Vivo São João da Bahia! Obrigado, Superturo! Tchau! Obrigado, Bahia! Valeu, vocês são bem! Tchau! Obrigado! Obrigado! Obrigado!